Toda vez que o tempo fecha, o brasileiro entra no modus operandi. Tira o guarda-chuva, coloca uma blusa a mais na bolsa ou mochila, coloca um calçado mais fechado, entre outras variadas coisas. Nessa rotina, ainda há espaço para perguntas diversas. Será que vai chover muito? Qual caminho vai ter menos chuva? E temos uma principal. É melhor andar ou correr na chuva? Sempre nos perguntamos isso e acabamos nos molhando mais do que deveríamos. Para sanar essa pergunta, milenar e acabar com sua curiosidade, permaneça aí assistindo o vídeo. Eu sou a Aline Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo e já deixa o seu like. Por que o arco-íris tem que ser de porquê? Por que o março? Por que o céu é azul? Esse tema é tão levado em consideração que já foi um dos maiores destaques de uma famosa revista televisiva do Brasil. E além disso, já foi objeto de diversos estudos de décadas por parte de alguns cientistas. E para que você, com o perdão da piada, tire o cavalinho da chuva, as respostas não são tão esclarecedoras assim. A falta de exatidão se dá por um visível e óbvio motivo, a quantidade enorme de variáveis. Lembre-se que nenhuma chuva é igual a outra. Portanto, como é possível fazer uma pesquisa que compreenda todas as possibilidades? Mas vamos deixar claro quais são essas variáveis. Primeiramente, existem diferentes jeitos dos pingos desabarem no chão. A chuva pode ser totalmente vertical, assim como pode cair de maneira diagonal. Outro ponto a se levar em conta é o das diferenças corporais. A pessoa, objeto do estudo, pode ser magra ou gorda, alta ou baixa. Isso vai interferir também. Afinal, quanto maior a área de superfície, obviamente mais contato da água existirá. E por último, ainda há a capacidade de absorção do líquido. Nem toda gota que toca uma pessoa é totalmente absorvida. Algumas, inclusive, podem somente usarem o nosso corpo como um baldeação para o solo. Todo esse mistério ainda é incrementado pela velocidade. Em geral, num estudo mais raso, é claro que a pessoa vai molhar menos caso corra. Afinal, o tempo de contato é reduzido, apesar de uma maior incidência de atrito por parte das gotas. Só que num contexto de maior profundidade, levando em conta as variáveis que falamos, é impossível se dar um veredito completo. O estudo deveria ser feito de acordo com a especificidade de cada queda d'água do céu e com cada pessoa. Se a chuva vier com uma boa quantidade de vento, a medida será uma. Se não vier nenhuma brisa no local, será a outra. Entretanto, segundo todos os pesquisadores que deixaram seus esforçados suores nessas pesquisas, há uma velocidade ainda não descoberta que seria perfeita. Que, neste caso, quer dizer que seria a que iria possibilitar o menor contato com a água. A que daria o custo-benefício perfeito. Enquanto essa velocidade não é descoberta, nós, no entanto, temos uma dica para que você não fique ensopado toda vez que for sair num orvalho ou num temporal qualquer. Corra que será mais útil. Mas corra de maneira certa. Incline sua cabeça na angulação exata que a chuva está caindo. Se estiver a 45 graus, se incline desse tanto. Essa curvatura permitirá, em suma, que só sua cabeça seja atingida. Visto que as gotas cairão diretamente, sem possibilidade de espalhar. Mas nós temos uma solução muito melhor para isso e que não demanda qualquer estudo ou mínimo de esforço. Esteja sempre munido com o guarda-chuva. Portanto, com este objeto, sua preocupação não irá existir, já que você não vai molhar em nenhum momento. Não é melhor? Mas conte aqui então a sua experiência com a chuva. Já fez esse teste? Molhou mais correndo ou andando? Conta aí pra gente o que eu quero saber, viu? Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.